O candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, cumpriu a agenda na Zona Sul da capital paulista. Ele rebateu as afirmações da presidente Dilma sobre o Banco Santander e sobre o Mensalão Tucano. Aécio Neves passou o dia em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, e participou de reuniões. O último encontro foi com empreendedores sociais. O objetivo é colocar no projeto de governo experiências de sucesso do terceiro setor em escala nacional. Ao falar com os jornalistas, o candidato ao Palácio do Planalto pelo PSDB aproveitou para rebater as críticas feitas pela presidente Dilma Rousseff durante a sabatina em Brasília. Sobre a carta enviada pelo Banco Santander aos clientes mais ricos, dizendo que a economia no país iria piorar caso ela vencesse as eleições este ano, Aécio Neves disse que não cabe a ele avaliar se essa foi uma forma adequada, mas que se o governo exigir a demissão de funcionários por causa disso, vai ter de pedir também que todos os analistas econômicos se demitam. A resposta adequada do governo não é de questionamento de uma nota ou pedir que cabeças rolem. A resposta adequada do governo seria garantir um ambiente estável, de confiança, regulado, para que os investimentos pudessem voltar ao país, para que a inflação pudesse ser controlada, para que nós tivéssemos um crescimento da economia que não o pífio que nós estamos vivendo hoje. O senador comentou também sobre o mensalão tucano que até hoje espera julgamento. O caso envolve o ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, acusado de usar recursos públicos para financiar a campanha dele à reeleição em 1998. No caso do PSDB, se eventualmente alguém ou ligado ao partido, ou filiado ao partido, cometa algum delito e seja punido por ele, nós não o trataremos como heróis, como buscou fazer o PT. Até porque, isso do ponto de vista pedagógico, é um desserviço, sobretudo, às novas gerações brasileiras. Obrigado.